Olha eu aqui outra vez! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de... Bom, você sabe que aula é essa, até porque você já me conhece. Já vamos colocar a apresentação na tela e aí a gente já começa a nossa aula de número 7. A aula de matemática para você, estudante do oitavo ou do nono ano. Você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, ensino a melhor disciplina do mundo, do mundo. Eu sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim existe o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa querida princesa do sertão. Bom, sem mais demora, o que é que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Medidas! É o tema da aula, né? Essa coisa é importante e a gente vai ver por que é importante. Então, nessa aula a gente vai aprender a reconhecer essas unidades, né? A gente sabe que existem coisas em metro, em centímetro, em quilômetro, em grama, quilograma. Né? Essas coisas a gente vê por aí e a gente vai ver essas coisas, como elas são importantes porque elas aparecem em situações que surgem em nossa vida. Beleza? Bom, o primeiro passo é a gente conseguir perceber que absolutamente tudo que está à nossa volta tem uma medida. Já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso, você precisa parar para pensar nisso e perceber que tudo, aonde estivermos, para onde olharmos, vamos perceber coisas ou objetos que podem ser medidos. E eu já começo falando, por exemplo, em você. A gente já consegue perceber coisas que podem ser medidas. Quer ver só a sua altura, a sua massa, né? Então, olha só como é importante a gente perceber, dentre tantas outras coisas, a nossa volta, o que pode ser medido. E é por isso que na tela aparece aí algumas figurazinhas de instrumentos que podem ser usados para medir coisas, né? Ou objetos, enfim. Isso a gente chama de sistemas de medidas. Professor Iago, o que é um sistema de medidas? O que são sistemas de medidas? Pessoal, da forma mais simples de entender. Eu vou tentar traduzir isso de um jeito mais fácil para que você entenda. Esse negócio de sistemas de medidas nada mais é do que maneiras de medir as coisas. É só isso. A forma como as coisas são medidas está falando dos sistemas de medidas, certo? E aí, ó, se liga para que você já olhe aí aonde você estiver, olhe à sua volta e tente perceber coisas, objetos, enfim, que você consegue medir. Tá? Bom, como surgiu essa brincadeira de medir as coisas? É claro que não surgiu agora. A gente já mede as coisas há muito tempo. Eu diria desde quando a gente, né? Desde quando o ser humano passou a fazer parte desse planeta Terra. Pois é. E surgiu como, professor? Como toda matemática foi surgindo e sendo desenvolvida. Surgiu a partir de uma necessidade. Como assim, professor? Em algum momento da história de nós, seres humanos. Sentimos a necessidade de medir as coisas. E dizer quantas coisas medem. E essa necessidade fez com que surgisse essa coisa de medir. Então, ao longo do tempo, vários povos, várias civilizações de culturas diferentes foram desenvolvendo, de sua maneira, o seu sistema de medida. Mas, alguns já desenvolvendo instrumentos de medidas e outros não. Bom, e aí eu já trago para você o seguinte, ó. Porque, como é hoje, não é como foi há tempos atrás. Por exemplo, uma régua, talvez há muito tempo atrás, ela não existisse ainda. Então, como é que a gente ia medir o comprimento de alguma coisa? Nosso corpo. Nosso corpo, ele é um fantástico instrumento de medida. E isso foi muito usado por vários povos e civilizações ao longo do tempo. E é possível ainda usar hoje os membros do nosso corpo para medir as coisas. E aí eu já falo do seguinte, ó. Você já passou por isso. Em alguma brincadeira que você já tenha vivenciado, que você já tenha feito, você precisou medir as coisas e você usou os membros do seu corpo para poder medir. Eu lembro logo da minha infância, quando eu jogava bola na rua, o famoso golzinho. Se você já passou por isso, se você vive essa realidade, se você joga bola na rua e joga o tal do golzinho, você sabe do que eu estou falando. A gente fazia o que ia ser as traves, né? A gente pegava duas pedrinhas ou podia ser mesmo um par de chinelos e a gente colocava uma pedrinha ou um chinelo distante do outro e fazia uma medida ali. A gente usava os nossos pés, eu usava os meus pés para medir aquele golzinho ali. Fazia isso de um lado do campo, isso do outro lado do campo, ali simbolizava os gols, né? E aí a gente ia jogar a bola. Bom, então é por isso que eu falo. Você já usou o seu corpo, os membros do seu corpo para medir alguma coisa, né? Muitas brincadeiras aí, populares, a gente precisa fazer isso, né? Usar os passos também, olha, para quem já jogou sete pedras, baleado, boleado, enfim, a gente usa muito. A gente usou muito, né? A gente usa também os membros do nosso corpo para medir. Então, eu trago aqui alguns, olha, o polegada. Bom, pelo nome você já sabe, olha, tem a ver com esses dedinhos aqui das suas mãos, né? Essa medida polegada a gente vê muito para anúncios de venda de televisão, de computadores, de celulares, né? Que é o tamanho da tela, a polegada, e tem a ver com os polegares mesmo, da nossa mão. O palmo é bem famoso, né? Medir as coisas com palmo, olha. Olha, você já deve ter feito isso em algum momento, em alguma brincadeira, enfim. O pé, olha o pé aqui, ó, o babinha da rua, que eu acabei de falar, certo? E tem uma medida chamada jarda, né? Essa medida jarda é usando uma parte do nosso corpo. Eu não vou dizer qual é e não vou dizer qual o significado dela, quanto é que ela mede, realmente. Porque eu gostaria que você pesquisasse e buscasse essa informação. Você já ouviu falar dessa forma de medir as coisas através do jarda, né? Então, corre atrás dessa informaçãozinha e você vai perceber que usa-se uma parte do nosso corpo para representar essa medida chamada jarda, que nos Estados Unidos, no país dos Estados Unidos, né? Ainda as pessoas costumam usar essa medida aqui, falar dessa medida, tá? Então, por exemplo, esse desenhozinho aí, esse muro, essa parede, né? A gente pode medir, né? Mesmo que seja difícil ou cansativo, mas a gente pode medir um muro usando uma dessas formas aqui, ó. Palmo, polegada, o pé ou jarda. Mas, mas, tem um problema em fazer isso, né? Tem um problema em medir o comprimento de um muro usando palmo, usando jarda. Tem um problema. E aí, a gente só entende isso na prática, né? Então, é por isso que eu estou trazendo para você aqui, ó. Bora experimentar esse negócio e ver realmente onde é que está esse problema? Então, o que é que você pode fazer aí na sua casa, onde você estiver, certo? Você pode escolher uma parede. Pode ser aquela que você consiga perceber que é a menor. E você pode medir o comprimento dela usando o seu palmo. E aí, você conta lá, ó, quantos palmos seus deu no final. Aí, o que é que você faz? Você pede para uma ou duas outras pessoas que morem com você, que faça a mesma coisa nessa mesma parede usando o palmo. E aí, vai dar uma quantidade também, né? A quantidade com os seus palmos é a mesma quantidade com os palmos de outra pessoa que mediu a parede? Percebeu o problema? Então, imagine só isso funcionando no mundo inteiro. Então, cada parede, uma mesma parede ia ter, sei lá, milhares de medidas diferentes usando o palmo, tá? Então, esse é o problema. Que só foi resolvido através do Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. O SI organizou essa coisa de medidas. Ela fez com que uma coisa medida no Brasil tivesse a mesma medida, sei lá, lá no continente africano. O tempo, por exemplo, as horas, os segundos. O tempo aqui, né, no Brasil, é o mesmo tempo em qualquer lugar do planeta, claro. Respeitando aí os horários de cada um, né? Mas, nove horas da manhã no Brasil é nove horas da manhã em qualquer lugar. Ainda que aqui no Brasil seja noite e em outro lugar seja pela manhã. Mas, enfim, tem o mesmo significado. Então, o Sistema Internacional de Unidades organizou essa coisa, né? Dividiu isso em sete tipos. Esses tipos a gente chama de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que a gente consegue medir ou dizer uma quantidade dessa grandeza. Então, o Sistema Internacional de Unidades dividiu as medidas em sete tipos. Comprimento, ó, é um tipo, né? É um tipo de grandeza, um tipo de medida. O tempo, tempo pode ser medido. Temperatura, que aqui no Brasil a gente mede em grau Celsius. Mas existe um outro tipo de escala para medir temperatura, tá bom? Você pode até fazer uma pesquisazinha também a respeito disso. A nossa massa, que é o quilograma, que é aquele numerozinho que a gente vê, ó, quando a gente sobe em cima da balança. Aqui, ó, ó, ó. Subiu em cima da balança, aparece aquele número. Aquele número mede a sua massa. Professor, pare tudo. Não vou mais assistir essa aula. Professor, aquilo, aquele número que aparece na balança, quando a gente sobe, é o peso, professor. Na verdade, não. Aquele número é a nossa massa. Peso é outra coisa. E é, professor? É. Como você é um aluno de oitavo ano, ou de nono ano, eu já posso explicar a diferença para você. Massa é a quantidade do nosso corpo, tá? Peso é a força da gravidade agindo sobre a nossa massa. Então, são duas coisas diferentes. Quando você começar a estudar uma coisa chamada física, você vai entender isso de uma maneira melhor. Mas a balança não mede o nosso peso, a balança mede a nossa massa, né? Outro tipo de medida é a corrente elétrica, a quantidade de matéria. Tem a ver muito com química, né? Quando você começa a estudar química, você vai ver essa coisa de quantidade de matéria, intensidade luminosa. Enfim, então, esses sete tipos aí de medidas, tá bom? O Sistema Internacional organizou isso. Para cada um disse, ó, a medida padrão, certo? É que qualquer coisa no mundo que tenha comprimento pode ser medida em metro. Ó, M de metro. Mas, professor, não tem só um metro, tem um quilômetro, tem um centímetro? Sim, porque surgem do metro. O metro é o padrão, o metro é a referência, certo? Bom, e para cada uma dessas a gente tem uma medida que é a referência e dessa referência surgem outras medidas. Belezinha? Bom, vamos avançar? Bora! Você conhece uma medida chamada volume? Já te perguntaram assim? Vem cá, qual é o volume desse copo seu aí? E aí? Você conhece essa medida chamada volume? Professor, volume não é aquele negócio da televisão que aumenta a televisão ou diminui o... Não! O volume que a gente está falando aqui é outro volume, é o volume medida, tá bom? Não tem a ver com aumentar ou diminuir o som, tá? Mas vamos lá. Se eu te pergunto o seguinte, olha para a tela. Quanto de espaço essa bola ocupa? Quanto de espaço ocupa uma bola como esta? Essa bola ocupa quanto de espaço? Quando eu te pergunto isso, quando eu estou te perguntando o quanto um objeto ou alguma coisa ocupa de espaço, eu estou te perguntando qual é o volume daquele objeto. Então, quando eu perguntei quanto de espaço ocupa essa bola, eu estou te perguntando qual é o volume dessa bola. Ah, professor, saquei! Então, volume significa o quanto uma coisa ocupa de espaço. Perfeito. É isso aí. E aí, nessa aula, estamos falando de medidas e a gente vai olhar agora exclusivamente para essa medida chamada volume. Tá bom? E aí, a gente vai entender melhor isso, certo? E aí, eu trago para você um objetozinho, um dado, que a gente usa em jogos de tabuleiro, né? Em alguns jogos de tabuleiro. E aí, a gente vai entender essa coisa de volume a partir desse dado, tá? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que o volume, ele é uma medida para objetos, para coisas, para elementos tridimensionais. O volume só tem a ver com coisas tridimensionais. Professor, tridimensional. Que viagem é essa, velho? Tridimensional. Vamos dividir essa palavra em duas? Tri. O Brasil, em 1970, a seleção brasileira de futebol, no ano de 1970, foi tricampeã mundial. Três vezes. Tri. Tem a ver com três. Dimensional. Dimensões. Tridimensional. Três. Dimensões. E o que é dimensões, professor? Pronto. Comprimento, largura, altura. Quantas dimensões aparecem aqui? Três. Comprimento, largura e altura. Então, o volume só serve para coisas que têm três dimensões. Comprimento, largura e altura. Se um objeto, se uma coisa tem essas três dimensões, a gente consegue encontrar qual é o volume dele. Certo? Então, nesse dado ali, esse ladozinho aqui vai representar o comprimento. Esse aqui vai ser a largura. E essa aqui, na vertical, vai ser a altura. Então, para a gente pensar em volume, a gente tem que pensar em coisas que têm três dimensões. Comprimento, largura e altura. Como a gente viu antes na bola, a bola tem uma altura, ela tem um comprimento e ela tem uma largura. E aí, vamos e vamos, vamos adiante. Mas antes, 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 de a gente entrar mais nessa coisa do volume, o dado, pega a visão aí, o dado, ele está associado, ele tem uma representação em qual sólido geométrico? Qual desses três sólidos representa o dado? É o cilindro? É a pirâmide? Ou é o cubo? Qual dessas três formas geométricas representam esse dadinho vermelho? Cilindro? Cilindro. Esse aqui? Esse aqui lembra o cilindro. Esse? Pirâmide? Pirâmide a gente lembra lá do Egito, as pirâmides do Egito. Imagine aí as pirâmides do Egito, tem o formato aqui do dado. Se esse é cilindro, se pirâmide é aquela lá da pirâmide do Egito, só sobra o que para o dado? O cubo. Por que que eu estou falando isso para você? Esse negócio de cubo é muito importante quando a gente fala de volume. E você vai entender isso melhor a partir de agora. Agora a gente vai pensar através de uns cálculos muito simples para a gente pegar a visão como está aí. Pega a visão desse negócio de volume, tá bom? Então vamos supor, vamos imaginar que esse cubo aqui, vamos imaginar isso aqui como uma caixa? Vamos imaginar então isso aqui como uma caixa. E aí as dimensões dessa caixa é um metro. Como assim, professor? As dimensões, ó. Comprimento, altura e largura. Cada um deles vai ter um metro, ó. Comprimento, um metro. Largura, um metro. Altura, um metro. Então vamos imaginar essa caixa aí. Então vamos imaginar essa caixa aí. Imagina isso aí, ó. Fecha os olhos. Imagina aí uma caixa fechada no formato de um cubo, tá? Onde as três dimensões é um metro. Um metro de comprimento, um metro de largura, um metro de altura. E aí, olha o que é que eu vou fazer. Lá vem a continha. Eu vou multiplicar essas medidas. Eu vou multiplicar a medida do comprimento, a medida da altura e a largura. Eu vou multiplicar os três. Multiplicar a conta de vezes com os três. Comprimento, largura e altura. Cada um desses aí é um. Então eu vou fazer um metro de comprimento, vezes um metro de altura, vezes um metro de largura. Ó, como tá aparecendo aqui embaixo. Um metro, esse pontinho é o vezes. Um metro, pontinho vezes, um metro. Aí o que foi que eu fiz ali, ó. Eu separei. Peguei os números 1 e joguei tudo num cantinho só. Coloquei eles de vermelho. Peguei aqueles M ali, ó. Os M ali é de metro. E juntei eles do outro lado ali e coloquei eles de verde, ó. Então tá aqui. Um vezes um, vezes um. Vezes metro, vezes metro, vezes metro. É só organizando. Tudo que era um, eu deixei organizadinho em um canto. Tudo que era metro, eu deixei organizadinho em outro canto. Esse um, vezes um, vezes um, lembra uma operação matemática chamada potenciação. Professor, me lembra aí o que é potenciação? Potenciação é quando você multiplica números iguais. Percebeu que eu só tô multiplicando o número um aqui, ó. O número um, vezes o número um, são iguais, vezes o número um. Então quando eu multiplico números iguais, eu estou falando da potenciação. E tem uma forma de escrever isso. É o seguinte, ó. Esse número que tá multiplicando, que é o um, a gente escreve embaixo. E tem quantos números uns aqui? Tem um, dois, três. Tem três números uns. Esse três vai lá pra cima, ó. E a gente lê um elevado a três. Esse três é a quantidade de vezes que aparece o um na conta de vezes, ó. Tá bom? A mesma coisa acontece ali com o m do metro, ó. O m do metro tá sendo multiplicado. Então na potenciação ele fica lá embaixo. E lá em cima aparece um número que é a quantidade de letras m que apareceu. Apareceu três. Então a gente lê m elevado a três. Tá? Então, um elevado a três vezes m elevado a três. Tá? Um elevado a três é um vezes um vezes um, que dá um. O m elevado a três, a gente não sabe aqui o significado desse m. Aliás, a gente sabe que é metro, né? Então vamos deixar ele aí, metro elevado a três. m elevado a três. Esse resultado, um metro elevado a três, a forma mais certa de ler isso é um metro cúbico. Esse m elevado a três significa metro cúbico. Eu falei que o negócio do cubo é importante. Por quê, professor? Metro cúbico. Olha o cubo aqui, ó. O cubo tem quantas dimensões? O cubo é tridimensional. Comprimento, altura, largura. É por isso que esse metro cúbico, aqui, esse 3 aqui em cima, lembra cubo. Por que cubo, professor? Porque o cubo tem três dimensões. Então esse 3 aqui em cima, ó. Três dimensões. A gente lembra do cubo. Então isso aqui, a gente fala metro cúbico. Tá bom? Então, o que é que significa isso, professor? Que esse cubo aí, que toda essa situação que a gente falou desse cubo aí, ó, com comprimento, largura e altura medindo metro, significa que ele ocupa um metro cúbico de espaço. Certo? É um cubo que é um metro cúbico. É um cubo aonde a largura é um metro, o comprimento é um metro e a altura é um metro. E aí eu já digo pra você, ó, que as unidades de volume, isso que a gente, ó, ocupar o espaço, volume. Então as unidades de medida de volume são unidades cúbicas. Como assim, professor? Metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico e outras coisas cúbicas. Tá bom? Que aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente usa o metro cúbico como a unidade que é a referência para as outras. Como assim, professor? O metro cúbico é a importante e do metro cúbico nasce em outras. Tá bom? Então, veja só essa tabelinha que está aparecendo aí, ó, com cada medida cúbica que possa existir. Metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E tem o símbolo de cada um. Lembra que eu falei, ó, por que que aqui ensinam três, ó, quilômetro cúbico? Por que que esse três é cúbico? Lembra do cubo? O cubo tem três dimensões. Tá bom? Então, para cada uma vai ser ali um símbolozinho cúbico, tá? E aqui na última coluna tem os valores, todos os valores, ó, em metro cúbico. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, um quilômetro cúbico vale, ó, um milhão. Mil mil, bilhão, um bilhão de metros cúbicos, olha. Então, você já sabe que cúbico significa uma multiplicação de três coisas iguais, tá bom? E aí você vai lembrar por que que é metro cúbico, porque lembra do cubo. O cubo tem três dimensões. É por isso que esse trezinho, esse trezinho aqui, ó, é chamar, a gente lê como cúbico, certo? Essa tabela mostra para a gente que a gente pode mudar de uma coisa para outra. A gente pode fazer transformações. O que está em metro cúbico pode virar quilômetro cúbico, ou pode virar equitômetro cúbico, ou pode virar decâmetro cúbico, ou dá para mudar de um para outro, certo? Mas isso vem em próximas aulas, tá bom? Porque o objetivo para a nossa aula, nessa aula sete, era só reconhecer que as medidas são importantes e que existe essa medida de volume que também é muito importante, tá? E é por isso que eu trouxe essas coisas para a aula, para essa aula de número sete para vocês, tá bom? Então, vamos assim, ó, dá aquela respirada. Beleza, massa. Pronto. Agora a gente vai organizar as coisas que a gente viu nessa aula, né? Vamos dar uma revisadinha, assim, bem rápido, tá? O que é que a gente viu nessa aula? Que tudo à nossa volta tem medida. Absolutamente tudo à nossa volta pode ser medida. A gente falou que isso é muito importante. Além disso, o que é que a gente viu? A gente viu o que é, o que são sistemas de medida. Sistema de medida é só maneiras de como as coisas são medidas, tá? Como surgiu essa tarefa de medir? Como é que surgiu esse negócio de medir, professor? Com uma necessidade dos seres humanos. A gente viu isso. A gente viu aqui, opa, voltando, algumas maneiras de medir, né? Que pode ser com o nosso corpo, mas hoje existem instrumentos. Cada instrumento para um tipo de medida, né? A gente viu que medindo com membros do nosso corpo dá confusão. E aí o Sistema Internacional de Medidas organizou isso, né? Para que tudo ficasse certinho no mundo todo. Para que se eu medisse um aparelho aqui no Brasil e desse três metros, uma determinada parede que eu medisse em outro país, tivesse lá os mesmos três metros, né? E depois a gente reconheceu, a gente viu e reconheceu que existe uma medida chamada de volume. Esse volume significa quantidade, né? O quanto uma coisa ocupa de espaço. E a gente viu ali que esse volume, a unidade que representa volume são as unidades cúbicas, né? Métro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico e outros que apareceram ali na tabelinha, mas que não foi dado muito detalhe, porque a gente vai aprofundando nisso em uma outra aula. Tá bom? Beleza? Bom, nota 10 para vocês, certo? Desde já. Muito obrigado, mas vamos enxergar a matemática para além das aulas, né? A gente acha que matemática só tem na aula de matemática, mas não. Preste atenção em tudo que está ao seu redor. A matemática está ali. E, com base no tema dessa aula, comece a perceber tudo que está à sua volta e que pode ter volume. Os objetos que estão na sua casa, tudo que você vê e você se pergunta o quanto aquilo ali ocupa de espaço. Quando você faz essa pergunta, você está falando do volume. e comece a tentar fazer uma relação. Por exemplo, o volume desse objeto é metro cúbico, tem a ver com metro cúbico? Isso aqui, será que dá para ser medido o volume disso? É mais adequado medir com metro cúbico? Ou com centímetro cúbico? Ou com quilômetro cúbico? Então, comece também a pensar nessas coisas aí, tá bom? E, no mais, a gente vai se ver na próxima aula. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. O recado de sempre é Matemática não é problema. Matemática é solução. Pegue a visão. Valeu. Até mais.